Boa tarde povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu estou bem. Eu vou mostrar a panela depois de terminada, que ela terminada de lixada. Eu vou mostrar a panela. 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 Agora aqui vai só para a limpeza de lavar ela com detergente. Para ela voltar o brilho, que está suja do lixamento e entregar o cliente. E uma boa tarde para todos. Que Deus abençoe cada um que vai ver esse vídeo, que vai assistir. E Deus em primeiro lugar, tá bom? Foi!